E fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel da abrigoeduca.com e na aula de hoje vamos conversar sobre as células e os tecidos nas plantas. Mas antes de começarmos essa aula, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Então sem mais delongas, bora para a aula! Então as células são formadas basicamente de membrana celular, que controla ali as substâncias que entram e saem da célula, de material genético e citoplasma, que é o nome dado ali a região interna da célula, no qual se encontram diversos organoides ou organelas celulares. Além dessas estruturas básicas, as células das plantas apresentam algumas características particulares, entre elas a parede celular, os vacúolos e os plastídeos. A parede celular, ela é uma estrutura localizada e externamente à membrana celular. E ela é constituída por substâncias como a celulose e a lignina, que dá rigidez e suporte à célula e à planta. Os vacúolos são organoides em forma de bolsa que armazenam substâncias, como a água e sais minerais para a célula. Já os plastídeos ou plásticos são organoides que recebem nomes específicos, dependendo do seu pigmento ou das substâncias que armazenam. Os cloroplastos, por exemplo, são plastos que têm clorofila, que gera aquele tom esverdeado pela sua pigmentação. Além disso, eles são encontrados nas folhas e nos caules verdes. Já os cromoplastos, eles geralmente contêm um pigmento amarelado ou avermelhado e são encontrados nas flores, em folhas velhas e algumas raízes e até em casca ou polpas de frutos. Já os leucoplastos, eles não são pigmentados e armazenam substâncias nutritivas, principalmente amido. Eles costumam ser encontrados em órgãos de reserva, como certos tipos de raízes e caules. Por fim, vamos falar brevemente sobre os tecidos das plantas. Nos organismos pluricelulares, como as plantas, as células trabalham de modo integrado e desempenham funções bem específicas, formando os tecidos. Na maioria das plantas, há diferentes tipos de tecido, como os tecidos de crescimento, de revestimento, condução e sustentação. A epiderme, o parênquima, o chileme e o floema são exemplos importantes dos tecidos vegetais. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!